Salve cientistas, aqui é o professor Valmir Ramos Leite com mais uma aulinha aí. A nossa aula de hoje é sobre o método científico. Hoje eu vou explicar pra vocês basicamente como ele funciona. A ciência pessoal, ela se baseia em vários estudos, né? Que tenta explicar tudo o que acontece à nossa volta. E pra ciência pessoal conseguir fazer isso, ela precisa ter estratégias, né? E planos, né? Pra funcionar, né? E o interessante é que na ciência, cientistas, não existe o termo eu acho, não existe o termo eu acredito. Na ciência, o único termo que é realmente aceito é o comprovo. E o interessante é o como a ciência consegue comprovar as coisas. Ah, professor, tá, beleza. Como ela consegue provar as coisas? A ciência, ela usa um método científico basicamente. E continuando a ideia aqui, né? O interessante é que o método científico, ele se baseia em três partes. A ideia, que é a hipótese. O teste, quando você testa a sua ideia. E aí dependendo do resultado do teste, você chega a uma comprovação. Basicamente isso é o que se fala que é o método científico. A ciência toda é construída a partir disso. Lembrem sempre, pessoal, tudo tem uma hipótese, um teste, uma comprovação. E um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês é uma teoria aí que foi muito usada na Idade Média, né? Que é a Teoria da Terra Plana, né? E vocês vão ver que o método científico acabou com ela. A Teoria da Terra Plana surgiu na Idade Média, né? E muitos acreditam até hoje. E o motivo basicamente é que você fica em pé nela, né? As pessoas se baseavam simplesmente nisso, né? E viam o Sol. Como a Terra era achatada, eles acreditavam que no final do planeta você tinha um precipício, um abismo sem fundo, né? Se vocês observarem bem, eles acreditavam que a Terra era desse jeito, na Idade Média. E o interessante, pessoal, é que essa ideia difundida era simplesmente por achar. Nada era testado e, na consequência, nada era provado, né? Seguindo aqui, né? O método científico se baseou nas seguintes explicações. O navio, quando se afasta, ele desaparece. Não fica só pequeno. Toda vez que você anda em linha reta, você dá uma volta ao redor do planeta. A Lua, ela tem sombras, né? Que a Terra faz nela. Então, essas foram as coisas que o método científico se baseou. Se vocês observarem bem essa animaçãozinha aqui, ó. da Terra e da Lua, vocês observam que toda vez que a Lua entra atrás da Terra, a sombra que a Terra faz na Lua, como você observa na imagem, é redonda. Então, é impossível um objeto quadrado, que eles achavam que a Terra era achatada, fazer uma sombra redonda. Outro exemplo. Toda vez que o navio se aproxima do porto, a gente não vê ele simplesmente aparecendo. A gente vê ele emergindo, surgindo, né? Isso só seria possível se a Terra fosse redonda. Agora, se a Terra fosse quadrada, como no exemplo observado, o objeto simplesmente viria para frente. Outra coisa que reforça a ideia na época. Toda vez que você sobe num lugar alto, como o planeta é oval, automaticamente você enxerga melhor. Uma outra coisa. Olha como o Sol se põe. Se a Terra fosse achatada, seria impossível. Uma outra coisa. Se a Terra fosse achatada, não teria como você ter dia e noite no planeta ao mesmo tempo, né? Ou seja, se hoje aqui é dia e no Japão é noite, é porque é sinal que uma parte do planeta está no escuro, né? Se a Terra fosse achatada, só seria dia, né? E essa ideia, ela foi já difundida na Grécia, né? Mas quem deixou ela famosa, a teoria da Terra ser redonda, foi o Colombo. Porque ele conseguiu provar isso em teste, né? Ele saiu em linha reta, descobriu a América por engano, mas conseguiu chegar na Índia sem usar a rota aí que era usada pela África, né? E o interessante é que o método científico acabou provando que isso era mentira. Uma outra coisa que também que prova aí, né? Que a Terra é redonda. As rotas de avião, né? Hoje um avião, ele pode sair da Austrália e vir até a América do Sul, né? Geralmente os caminhos, os aviões, eles usam a rota da Antártida, né? Na qual eles passam perto da Antártida. E tanto quem vai pra lá, consegue até ver o gelo da Antártida no meio do caminho. Se vocês observarem bem, isso só é possível porque o planeta é redondo. Agora, se a Terra fosse achatada, igual alguns retardados, desculpa falar a palavra, acham, seria impossível você sair da Austrália e chegar até a América do Sul em 12 horas. Geralmente você precisaria de 28 horas, né? Mas existem pessoas que, mesmo com todas essas comprovações, ainda defendem a ideia que a Terra é achatada. E o que é mais engraçado é, né? Todos os dias você tem centenas de voos que saem da Austrália pra América do Sul, passando pela Antártida, né? E eu ainda volto a falar, cientistas. Mas, mesmo sendo provado, ainda existem pessoas que defendem a ideia que a Terra é achatada. Aqui é um exemplo, ó. A Terra não tem aquela encurvatura. Aqui é um farol. Esse farol vai ser observado 10 km de distância. O interessante aqui, é que o objetivo dessa imagem, desse vídeo que vocês estão vendo, não é simplesmente mostrar o farol longe. Mas mostrar que, pelo fato da Terra ter a curvatura, observem ele, está aproximando. Olha lá, ó. Se você observar bem, ó, dá a impressão que uma parte do farol está dentro da água. Mas não é que está dentro da água. É que, como a Terra tem uma curvatura, dá a impressão que você tem um oceano cobrindo o farol. Mas, na verdade, isso aí é a curvatura que você está vendo do nosso planeta, né? Então, cientistas, o interessante do método científico é que você tem uma ideia, você testa ela, e aí, no que você desenvolveu os seus testes, nos resultados que você conseguiu encontrar, você chega a uma conclusão, né? Lembrando sempre, ciência é tudo comprovado. Nunca esqueçam disso, tá? Existem outros vídeos também que comprovam, né? A ideia inicial é que vocês vejam a próxima imagem. Aqui é um outro vídeo, cientistas, mostrando a sonda Kaguya, tá? É uma sonda chinesa aí que orbita a Terra. Esse vídeo que vocês estão vendo, basicamente, é o vídeo gravado do ano de 2007, ano de 2009. E esse vídeo mostra a Terra nascendo do horizonte da Lua, né? Todos os planetas, até o nosso Sol, são redondos, né? Na verdade, a ideia ainda é eu tentar entender o porquê que esse pessoal acreditava que a Terra era achatada como uma pizza, né? Essa imagem é muito linda, tá? Eu acho que vale a pena colocar aqui pra vocês, né? É mais uma comprovação baseada em testes feitos pela ciência. A imagem que vocês estão vendo agora é do nosso planeta emergindo, né? Lembrando sempre, a Lua gira ao redor da Terra, então você consegue ver a Terra emergindo, né? Aqui também é interessante, cientistas, vocês perceberem que dá pra vocês ver até a encurvatura da Lua, né? Segundo o que foi falado, é que nesse próximo vídeo aqui que vocês estão vendo agora, a resolução é diferente porque a sonda Kaguya tá mais próxima à superfície da Lua. Se vocês observarem bem, o horizonte da Lua ficou mais redondo. Outra imagem aí, né? De videozinho da missão Apolo 11, né? Que foi a missão que levou e uniu o Armstrong e o Buzz Aldrin pra primeiro pouso na Lua, né? Aqui mostra ele se afastando da Terra, que é redonda, né? Imagem muito linda e emocionante, deve ter sido ver isso, né? Interessante, cientistas, é que a ciência, ela se baseia em provas. Aqui novamente, né? A Terra no fundo. Nota que a Terra tá menor, né? Porque a sonda Kaguya tá mais próxima à superfície lunar. Tanto que o grau de nitidez da imagem é bem melhor. E cientistas, observem a seguinte coisa, né? Todos os planetas, estrelas, indiferente de qual seja o lugar, eles são redondos, né? E aqui é uma outra, um videozinho, né? O nascer da Terra visto da Lua, da missão Apolo 10. Essa missão não era tripulada, mas ela preparou o pouso na Lua, né? Na Apolo 11. É uma imagem muito linda aí também, né? Um video muito bonito mostrando como a Terra é redonda, né? Cientistas, basicamente, isso foi a nossa aula do método científico. Se alguém quiser que use outros exemplos aí da aplicação dos três passos, manda nos comentários aí. Desculpa, hoje a minha voz tá meio ruim, eu tô doente, eu só gravei, nem fui dar aula hoje. Mas eu tô gravando aqui porque eu sei que é importante pra vocês. Fiquem em paz, tá, meus cientistas? E até o próximo video aí. Abração pra todos. E se inscrevam no nosso canal. Não esqueçam. Tchau. 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 Tchau.